Se me perguntarem qual foi o primeiro São João feito fora da Vila, recordo-o perfeitamente. O Professor Horácio é o Presidente, eu ainda há 32, 33 anos apanhei um São João aqui na Vila, um ou dois, e entretanto ao convite do Professor Horácio, fomos para o local onde hoje é a nave de exposições. O primeiro ano, aviado à fábrica da antiga Biofil, a Selação das Madeiras, nós ficámos à frente. E vemos o São João o seguinte, já foi nas traseiras da Biofil, tudo isto com processos novos, situações diferentes, fomos muitos comerciantes da Vila, logo no primeiro ano, depois outros foram assistindo, pronto, cada um achou, podia ir, podia não ir. Um outro ano andávamos na Quinta das Corelas em frente, andava o Engenheiro Parola e a máquina da Câmara, o São Mário, com a Retro a empurrar a terra para nós montarmos os estantes. Tivemos um ano, inclusive, não sei se a nave já estava em construção, e o Sr. Augusto Barros e o Zé Medalhas, que eram os chefes, e todos os outros, até mandavam ali. Então chegámos um dia de manhã e os estantes que eles tinham montado cá fora, nas traseiras, as duas da atual nave, estavam todos caídos com o vento. E o pessoal da Câmara esforçou-se, e funcionou sempre tudo. Foi fantástico, até aos dias de hoje, portanto, hoje é diferente, muitos amigos. Muitos amigos, muitas recordações, eu inclusive, há coisinhas que já se foram perdendo, mas eu levava sempre um lanche, no dia da abertura, um barco de cerveja e o lanche, era para a malta que vinha a inaugurar a festa, havia aquele grupo, e então nós fazíamos sempre ali um lanche e, para nós, era o convívio, era o nosso convívio, o nosso momento de lazer, chamamos-lhe assim, digamos assim. O engraçado nisto é que, eu tenho clientes no São João, que passam grande parte do ano de sair à minha beira, no parê do Café Convívio. E no São João, são meus clientes fiéis, por incrível que pareça, têm todas estas tendências. Nesta altura, já estávamos, pelo menos mentalmente, já estávamos a preparar tudo. Mexe sempre connosco, o São João é uma coisa que mexe connosco. Só depois temos a barraquinha toda montada, nós começamos a descansar, desta vez mexe sempre connosco, aquela adrenalina, aquela alegria, aqueles momentos, que aquilo mexe connosco mesmo, tudo o que é, toda aquela circunstância, mexe connosco. Faz-nos falta o nosso São João, porque faz-nos falta até de espírito, nem é só a parte humanitária, é o espírito e a alegria dos festejos mexem connosco, falta-nos qualquer coisa, que não é substituível por nada, só será substituível por o São João de 2021.